Tum, tu, tum, tum, prum, prum Ando em paz, eu maca, dou o ar fundo preto e barracar Dois lembros de Guarantã e o varejão de Guaixara Ai, ai, eu apoio o pé de uma roupa, jogo água, gosto de para Tem uma trela de cachorro, o marengo e a caixara A sua especialidade, o guião e capivara Ai, ai, solta os cachorros no rastro, vai revelando o taguara Eu tenho uma carta cheia de guarda que vem lá É uma dois canos trunchados que até pra chão é lavar